Estas são as 10 razões para fazer parte da Terapia do Amor. Reconquistar um amor perdido. Desmistificar os mitos de um relacionamento. Saber escolher alguém compatível. Blindar o seu relacionamento. Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, às 10h, às 15h e às 20h, numa Universal mais perto de si. Terapia do Amor.